O sítio padrão com o Bernardo Silva, com o Sterling ou com o Phil Folder. Aí quis fazer um a mais. Aí é foda, né? Deixa eu ver o Kevin De Bruyne, por marcha lá vem, sobrou o Gabriel! GOOOOOOOL! Olha o 9. GOOOOOOOL! Olha o nosso 9. GOOOOOOOL! GABRIEL! Olha o nosso 9. GABRIEL JESUS É NO SÍTIO DE NOVO! ALÔ, MÃE! ALÔ! ALÔ, MÃE! Eu falei isso na live da TNT hoje, ele não ligou pra mãe, hein? Ele ligou pro Tite, hein? Eu quero porra! É só isso, irmão!